Desde hoje, a Michórdia de Temáticas é uma oferta MEL, agradece aos portugueses, junte-se também ao MEL por 24 euros em 99 meses e Continente faça férias em Portimão, em setembro, com desconto em cartão Continente. Michórdia de Temáticas É mesmo uma Michórdia de Temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma Michórdia de Temáticas Muito bom dia! Bom dia! A todos, está bom? E pá, vocês não sabem o que é que me aconteceu. Eu estou de cabeça perdida. Então não é que hoje, que eu vou de férias, descubra indícios de que o mundo vai acabar? O mundo vai acabar, não é? É verdade. Dava-me imenso jeito que só acabasse em setembro, já tenho hotéis marcados, tenho tudo. Não, eu duvido que o mundo aguente até lá. Mas o que é que te faz pensar que o mundo está perto do fim? Os Centros de Estética Feminina Pronto, lá vem exagero sobre hábitos das mulheres que são perfeitamente normais. Não. É isto realmente? Não. Meus amigos, eu vou só dizer duas palavras. Garra-rufa O que é um garra-rufa? Bem perguntado, não? Garra-rufa Garra-rufa É um tratamento estético que acaba de chegar a Portugal, é nojento e é um tratamento que consiste em... Consiste no seguinte, as senhoras dirigem-se a um centro de estética, metem os pés dentro de um aquário cheio de peixes muito pequeninos, chamados garra-rufa, e os peixes arranjam-lhes os pés, designadamente comendo as peles. É pá, confirma-se, depois... É pá, o mundo vai acabar. Não vai nada pá. Olha, dizem que é um tratamento muito agradável, digo-te já. Muito agradável, diz ela. Portanto, isto é ter... é pé de cura feita por jaquenzinhos. Eu já vi, são... É a dedicar, nhaquinha, nhaquinha, nhaquinha. Não há dúvida, é pá, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Ó pá, que disparate pá. Os peixinhos comem as peles mortas dos pés. Mas que tipo de bicho é que faz isto? Atenção, são piranhas mariconsas. Ai, ai, eu vou comer este pé, mas só as partes mortas, para a pele ficar mais bonita e macia. O que é isto, pá? É pá, tens razão. Isto é o fim do mundo. Isto é mesmo o fim do mundo, pá. Ó pá, mas qual é o mal de haver um peixinho que nos arranja os pés? Qual é o mal? O que é que vocês diriam se a gente dissesse... Olha, querida, não contes comigo à tarde que eu vou até ao bosque, porque há lá um urso que me faz a barba. Mas o que é isto, pá? Esteticistas do reino animal, o que é que se passa com vocês? É o fim do mundo, meu Deus, é o fim do mundo. Olha, parece que os peixinhos são muito delicados. E como é aquelas peles feias todas? Isto é inacreditável. É inacreditável. Vocês têm de tomar uma posição definitiva sobre a bicharada, pá. Isto não pode ser assim. Ai, está ali uma centopeia. Que nojo. Mata, mata, que eu, entretanto, tenho de ir ali pôr um carduma a comer-me um bocado de um pé. E pá, decidam-se, pá. Aqueles peixinhos são muito queridos. Os insetos são nojentos. São nojentos, são. Se as aranhas soubessem fazer unhas de gel, vocês até caçavam moscas para lhes dar. Pá, é inacreditável. O azar das lagartixas é não saberem aplicar gelinhos, senão também eram super fofos. É um escândalo, pá. Pá, é uma hipocrisia contínua. Ai, não sei como é que tu consegues. Foste jogar à bola. Apareces-me aqui todo sujo. Bom, vou até ali besumutar-me toda com argila. Tenham vergonha, homem. Tenham vergonha. Mas apresenta o teu conhecimento do universo feminino. Ele até sabe o que é gelinho. Gelinho, sim, sim. É muito bom. Pesquisei qualquer coisa. Mas não é só dizer gel, assim não diminui o tipo. Não, isto existe mesmo. Existe a unha de gel e o gelinho, é verdade? Ah, pensava que era o rapaz dos homens da luta, mas é pequenino. Sim, sim, sim. Não, apanhei uma discussão no outro dia sobre o que é melhor, verniz, unhas de gel ou gelinho. Ou gelinho. E antes de adormecer, captei algumas informações. É. Gelinho é este que eu tenho, olha, estás a ver? Bonito, olha. Parabéns por isso. Imagina os animais que andaram para ir a escrafunchar. Nossa.